Olá, estamos de volta com mais um informativo TV Alesi. No início dessa semana foi divulgado o protocolo sanitário para a retomada das aulas presenciais em Aracaju. As escolas particulares estão autorizadas a reabrir a partir da próxima segunda feira, dia 18 de janeiro, seguindo todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus. O protocolo estabelece sete medidas institucionais de segurança sanitária e outras seis medidas individuais de segurança sanitária. Entre essas medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus estão o distanciamento social, a limpeza e desinfecção dos ambientes, o uso obrigatório de máscaras e o controle de temperatura. Já as escolas públicas estão com as aulas previstas para serem retomadas de forma presencial a partir do dia 22 de março. TV Alesi, cidadania e informação. Tchau! 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 Tchau!